Contagem regressiva para os dias de folia em Caxias e além da programação na Avenida Alexandre Costa vai ter também o tradicional carnaval no centro histórico com as machinhas comandadas pela banda Furiosa Eles estão ensaiando com todo vigor a Furiosa para poder tocar pelas ruas de Caxias, carnaval antigo e também na Avenida Alexandre Costa que todos os dias a primeira banda vai ser machinha a gente não pode deixar passar despercebido o verdadeiro carnaval Todas as noites os integrantes da banda ensaiam bastante no centro de cultura Quem sempre acompanha os ensaios com muita festividade e alegria são as componentes do bloco As Amigas da Velha Guarda O grupo que foi fundado este ano tem ideia de valorizar o carnaval tradicional Nós estamos abrindo mais um espaço para as pessoas que não gostam do carnaval moderno e o que estou vendo também é que a juventude está também se aproximando do nosso tempo Para elas é grande a expectativa para o carnaval com a maratona carnavalesca Serão seis dias de folia momesca Todas garantem que terão muito pique para curtir no centro histórico e na avenida Esse ano nós vamos ter lá na Praça Gonçalves Dias o sábado, domingo, segunda e terça-feira Vamos estar lá com a Furiosa, tocando E na terça-feira é um bloco surpresa